Eu não matei Maria Dolores Eu não matei Maria Dolores Eu não matei Maria Dolores Eu não matei Maria Eu não sei porque me deixaste Eu não sei porque me largaste Eu não sei porque me trocaste Por aquele filho de puta Ele roubou meu carro Ele roubou minha cueca Ele roubou meus dolores E minha TV a cores La tequila é caliente alla noite La tequila é caliente alla noite La tequila é caliente alla noite La tequila é minha companheira Por que fizeste isso comigo Maria? Sem ti não sou em nada Preciso de ti para viver Minha vida não presta sem ti Ai 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 calculator O nome é o Santanaus! O nome é o Santanaus! Aqui eu tenho quatro morales! Juan, Rodrigo, Raul e Pablo! Ele não presta, Maria! Ele não vale nada! Eu te amo de verdade! Mas prefere esse pão fresquinho ou namoro sincero? Porra, por que não levaste ao Madrid o gato? Eu te amo de verdade!